Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês nosso primeiro vídeo de 2023 e eu já vou começar com vocês com dicas, gente. Hoje eu trouxe para vocês 5 erros que você não deve cometer na hora de começar e ter os cuidados com o cabelo, cronograma capilar. Vou compartilhar com vocês essas dicas, espero muito que vocês gostem, deixe muito like se você gosta de tudo assim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá para o vídeo. Nosso primeiro vídeo desse ano, no canal a gente teremos muitas dicas, muitas resenhas, todos os conteúdos que vocês gostem de ver aqui e muito mais. Já deixem aqui embaixo as sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave, seja de cronograma, seja de dica, de resenha, comenta tudo que eu vou estar lendo tudo, sempre leio, respondo vocês para produzir os conteúdos aqui no canal. E hoje eu decidi separar para vocês esses 5 erros aí para você não cometer na hora de começar, seja o cronograma ou a rotina de cuidados. A gente sabe que todo início de ano é aquele recomeço, a gente faz várias metas, planeja várias coisas e com os cuidados com o cabelo não é diferente. Para você que descuidou do cabelo no ano passado, no fim do ano, nas férias, a gente volta com o foco, a gente quer melhorar, a gente quer cuidar, quer tratar. E se você não cometer esses errozinhos, o processo vai evoluir muito mais fácil, o teu cabelo vai melhorar muito mais rápido também. E antes de começar com os erros, queria só dizer para vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma playlist completa de cronogramas que tem aqui no canal. Tem assim, tipo, tudo de cronograma. Tem cronograma para iniciante, cronograma para porosidade, para encortar, para crescimento, com duas lavagens, com três lavagens, cronogramas que eu já fiz, para quebra e tudo mais. Vai estar tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. E aí depois de ver esse vídeo aqui com os erros para tu não cometer, tu vai lá e vai escolher o teu cronograma capilar que tu vai começar a fazer. Então o primeiro erro, gente, que eu escolhi é um super polêmico, eu sei que vai causar polêmica aqui no canal, que é sobre pré-shampoo. É de não fazer pré-poo potente com misturinhas e receitinhas em todas as lavagens. Aí você vai me dizer, Larissa, como assim? Tu sempre indicou pré-poo de receitinha? Tem vídeos aqui no canal com receitinha? Tu disse que fazia em todas as lavagens? Sim, fazia. E não por isso eu deixo de recomendar. Acontece que o que eu fiz, pelos comentários até que eu recebi de vocês, não funciona para todo mundo. Eu nunca vou deixar de dar crédito e dedicar aquelas receitinhas que funcionaram para mim. Mas vocês sabem, a gente está em constante evolução. A minha cabecinha não é a cabecinha que eu tinha 5 anos atrás. O conhecimento que eu tenho, principalmente em testes, no meu cabelo e em outros cabelos, já é outro, gente. Eu aprendi muita coisa nos últimos anos e eu sei que aquele tipo de pré-poo não vai funcionar para todos os tipos de cabelo. Se funciona para ti, mulher, só vai. Se joga e continua. Mas como não funciona para todo mundo, eu prefiro não recomendar assim. Até porque, como eu já compartilhei com vocês aqui, nem todo mundo sabe lavar o cabelo direito. Então, se você não souber lavar o seu cabelo direito, tem muito risco desse pré-poo se acumular nos fios. Principalmente se for receitinha com um monte de ingredientes, tipo óleo, mel, óleo de rícino, gelatina, creme e tudo mais. Se você não souber lavar o cabelo do jeito certo, vai se acumular no teu fio, vai deixar pesado o cabelo. Então, é interessante alternar os tipos de pré-poo. Hoje em dia, no mercado, até o mercado também evoluiu muito. Naquele tempo, não tinha pré-poo. A gente sempre tinha que recorrer a receitinhas. Hoje em dia, já tem muito produto industrializado, prontinho, que dá aquele resultado top para o cabelo. Então, aqui no canal tem várias resenhas. Tem dicas também sobre os tipos de pré-poo para você usar. Com cada xampu, eu recomendo isso para vocês também. E recomendo que vocês vejam lá. Todos os vídeos que eu estou citando vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, alterna. Tu pode fazer aquele pré-poo mais potente, aquela receitinha. Uma ou duas vezes na semana, dependendo do teu cabelo. Mas em todas as lavagens, não, gente. Eu já não recomendo mesmo para um cabelo bem danificado. Mesmo tu sabendo lavar o cabelo certinho, é interessante adequar o pré-poo ao xampu que tu vai usar. E aí, o segundo erro, gente, já é nesse mesmo nicho aí de pré-poo, xampu, que é o tipo do xampu. Um dos maiores erros que a gente comete quando começa a cuidar do cabelo é usar apenas um xampu. Ai, Larissa, mas eu não tenho condição de investir em mais xampus. Gente, tem muitos xampus super baratinhos, de 8, de 6 reais, que eu recomendo aqui para vocês. Do tipo Seda, Dove, Euseb. E eu recomendo ter, no mínimo, dois tipos de xampu. Nenhum cabelo, gente, deve usar apenas um xampu. Ai, mas o meu cabelo, ele se dá só com esse xampu. Mesmo assim, cada xampu tem uma determinada função. Então, assim como tem xampu de crescimento e de queda, tem xampu para a limpeza mais profunda, tem xampu mais hidratante, para a limpeza mais suave. E você tem que adequar o xampu à sua raiz. Porém, o cronograma, ele é feito por mais passos, por etapas. Então, a limpeza do couro cabeludo, ela é fundamental. Se tu tem a raiz oleosa e usa o xampu para a raiz oleosa, ainda assim, tu precisa ter um xampu que limpe mais o cabelo, para usar às vezes. E garantir que o teu cabelo não fique acumulado, né, de resíduos, de produtos. Então, no mínimo, dois xampus. Um para o teu tipo de raiz e um assim mais de limpeza profunda. Ai, Larissa, mas minha raiz é seca. Então, tu tem que ter um xampu mais hidratante, né, para o teu tipo de raiz. E ter também um xampu detox para essa limpeza mais profunda. O detox é uma etapa essencial que eu queria ter descoberto no meu primeiro ano de cronograma capilar. Mas só fui conhecer do segundo para o terceiro. E desde então, não abre um monte de ter um xampuzinho detox, de ter um produtinho, né, esfoliante específico para fazer essa desintoxicação, essa limpeza maior do couro cabeludo. Agora, o terceiro erro, gente, é esse vocês cometem muito. Sempre que eu faço resenha aqui no canal, muita gente ainda comete, que é querer sempre classificar as máscaras por etapa. Gente, tirem isso da cabeça. Assim como a questão de máscara de tratamento e manutenção, que vocês insistem em querer classificar, isso é só comercial. No fim das contas, a maioria dos produtos, praticamente todas as máscaras, se eu pegar todas as minhas ali e analisar, não vai ter uma que tenha só ativos de hidratação, ou só ativos de nutrição, ou só ativos de reconstrução. A maioria das marcas utiliza desse recurso de mesclar os ingredientes, os ativos das etapas, para dar um resultado melhor para te entregar, para te entregar uma performance melhor do produto. Então, é muito difícil que a máscara, ela seja só de uma etapa. Vocês têm que se desprender disso, de achar que a máscara, ela é certinha por etapa. Eu sei que é um pouco difícil, porque a gente aprendeu isso lá no início do cronograma capilar. Eu compartilhei isso aqui com vocês, mas desde que eu comecei a fazer reposição de massa, eu percebi que o cronograma vai além, ele não é só a etapa certinha. A gente mesclar mais de uma etapa por lavagem é muito melhor e muito mais benéfico para o fio. Então, não se prende a isso de classificar todas as suas máscaras por etapa. Vai usando conforme a recomendação da máscara. Tem umas que pode usar duas vezes na semana, tem outras que dá para usar uma vez na semana. Vai pelo efeito do teu cabelo também, que é o mais importante. Pena última dica, gente, é deixar o cabelo um tempão na toalha depois de lavar. Essa pode parecer bobeira, eu bato nessa tecla desde o início aqui do cronograma capilar, desde os meus cuidados, né, o início dos meus cuidados aqui no canal. Mas é muito real, gente, uma coisa que eu fazia demais. Era deixar meu cabelo meia hora, uma hora na toalha depois de lavar. E isso além de tirar muito da umidade do teu fio, que é ruim, assim, até para a finalização, né, dificultar a finalização, tira muito da hidratação, fragiliza o fio. E principalmente quem deixa a toalha enrolada, né, no cabelo bastante tempo. O que eu faço no meu cabelo, não só hoje em dia, mas há bastante tempo, desde que eu comecei a aprender mais sobre isso, é sair do banho e deixar meu cabelo, assim, levemente enrolado, sem ser o fio enrolado. É só a toalha mesmo enrolada no fio. Enquanto eu me visto, depois eu já saio do banho e já finalizo com ele mais molhadinho mesmo. Se tiver muito molhado, eu deixo ele solto, sem pentear, sem nada. E aí depois eu vou finalizar o cabelo. Esse é o jeito mais certo, gente. Não deixa a toalha um tempão no teu cabelo, faz muito, muito mal. Além de enfraquecer, pode causar quebra, pode fazer mal pro teu couro cabeludo, que fica ali abafado, um tempão na toalha, a toalha suja, que tu usou pra tomar banho, então não é interessante fazer isso. Mesmo tendo uma toalha própria pro cabelo, não deixe teu cabelo um tempão na toalha. E por fim, gente, o último erro é dispensar uma das coisas mais importantes pra mim, quando a gente fala em cuidado com o cabelo, que é o finalizador. Seja ele em creme, em óleo, em spray, tem gente que não usa. Gente, como é que vocês não usam o finalizador? Finalizador é tudo, finalizador é vida. O finalizador, o nome dele já diz, ele finaliza o teu fio. Então, além de ele deixar o teu cabelo com um aspecto melhor depois de tu lavar, ele também vai blindar, vai proteger o teu cabelo das agressões externas. Aqui no canal tem vídeo pra vocês, não só de finalizador em creme, tem de spray, tem também sobre óleo reparador. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas assim, se tu for começar o cronogram, os cuidados hoje, tu tem que ter pelo menos um finalizador, ele seja em creme ou spray, de acordo com o tipo do teu cabelo, a estrutura, a textura do fio. Tem alguns que vão ter maior afinidade, como também tem uma opção em óleo, um reparador de silicone, enfim, como tu preferir. Ter essas duas opções, gente, um de cada aí pra finalizar é simplesmente indispensável. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, tu comete algum desses erros. E depois desse vídeo não vai mais cometer, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Deixa muito like se gostou, não esqueçam de comentar a sugestão de vídeos que vocês querem ver. Esse ano aqui no canal pra eu fazer pra vocês, resensas e tudo mais. E se inscreve também se ainda não for inscrita. E acho que eu vou ser new pra não perder nenhum vídeo que eu postar pra vocês aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!